Gente, o número de policiais circulando pelo centro do Recife deve aumentar. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, o reforço é para garantir segurança a quem vai fazer compras para as festas de fim de ano. O final do ano, por causa das festas de Natal e Réveillon, é considerado um dos melhores períodos para o comércio. Entre os meses de novembro e dezembro, as vendas tendem a aumentar. No Recife, as lojas já estão abrindo aos domingos e feriados, proporcionando mais opções para os consumidores. A expectativa da Câmara de Dirigentes Logistas é que haja um crescimento de 10% a 15% na comercialização, comparando com o mesmo período do ano passado. Muita festa, muita comemoração, muito evento, isso faz com que haja uma movimentação do setor de serviços que, no fim, recaia para o comércio. Até o dia 24, o comércio vai ser aberto todos os dias, domingos, feriados, comércio de rua, comércio de shopping. E a CDL lançou, junto com outras entidades, Cine Lógico, o Governo do Estado, uma campanha chamada Natal Premiado. A Prefeitura está apoiando também, esse Natal Premiado vai dar uma série de prêmios, então vai incentivar mais ainda o comércio. E se há um aumento no número de pessoas circulando pelo centro do Recife, há também um reforço no policiamento. Até o dia 31 de dezembro, acontece a Operação Papai Noel, que tem o objetivo de proporcionar mais segurança aos lojistas e aos consumidores. Este ano, o centro do Recife vai ganhar um incremento de 100 policiais, que farão um trabalho ostensivo das 6h30 da manhã às 10h da noite, em diversas modalidades. Aqui no centro, na parte mais comercial, a gente tem o ciclo-patrulha, vai ter policiamento a pé, nos pontos de estacionamento, cavalaria para coibir mais, nos corredores de ônibus, viaturas, motos. Então, para cada local, a gente vai ter um policiamento adequado para aquela situação. A gente incrementa a segurança também, para que a gente possa coibir qualquer tipo de crimes que possam vir a acontecer. Com o reforço na segurança, os comerciantes e clientes se sentem mais seguros. Vai causar mais segurança no ambiente, né? Porque aqui é uma área muito movimentada comercialmente, então é necessário que haja mais, né? Mais empenho da polícia militar. Muito movimento, aí onde tem essa multidão, é bom a gente sempre avistar um... ... ... ...